Tarefa do Neto, eu vou pedir um objeto, alguma coisa e você vai providenciar, vai providenciar, se você estiver na sua casa, né? Tem que ser rápido. Aí o primeiro vídeo, você vai fazer o vídeo, você e o objeto, pega o celular, faz o vídeo, tá aqui Neto e manda para o 991411048, é o WhatsApp do programa Piracicaba agora. O primeiro vídeo que chegar com o objeto que eu pedi, vai ganhar o copo, o que foi? Tá anonizado aqui. Vai ganhar o copo e a caneca do programa Piracicaba agora e da Piracopos, o meu amigo Cleito, olha que linda a caneca e o copo. Não consegui quebrar uma até hoje e pronto, não quebra. Ó, taças, copos, canecas personalizados, é na Piracopos. Pode falar com o Cleito para você deixar aí todo lindão o seu estabelecimento, tá bom? 992140204, Piracopos. Muito bem, quem vai pedir hoje? A Maria que tá dando muita risadinha, ela pede então. Quero ver o que você vai pedir. Quero ver. Tá aí de amarelo, Brasil. O que, Ana? O que que ela quer? Vai, Ana, vai você então. Hoje ela tá fogueta. Você tá fogueta hoje. Não, eu vou pedir uma coisa em sua homenagem. Vixe, lá vem. Em sua homenagem de hoje. Lá vem. Aliás, o pessoal, o primo mandou aqui um frango que é assim, Bruno? Cadê? Seu é assim? Ó lá, ó pronto, ó. Sobrecoxa, sobrecoxa, desossada, com tempero de mostarda, Dijon, é assim que fala? Do quê? De Dijon? Dijon, de ron, Dijon. Do Dijon, a mostarda do Dijon é bom, do Antônio também é muito bom. Fala, aquela mostarda, rapaz, aquela capricha da mostarda. Do Dijon, do Bariloche, Bariloche. Esse aqui você também deixa marinando, né? Deixa marinando. Então, ó, frango tem que fazer assim. Bruno, como é que você faz frango na churrasqueira? O que que ela tá falando? Ó lá. Gostei disso aí, viu? Em homenagem a Ana e a receita dela, vamos querer um... Como chama, Ana? Ah, lá vem. Um bowl. Um bowl. Um bowl. Tá fácil, tá fácil, gente. Tá fácil demais. Você de casa sabe o que é bom? É vídeo, tá, gente? Já soltou o relógio. É um vídeo com... Como é que chama isso? Bowl. Bowl. Eu não sei o que é. Manda aí, manda aí, Bruno. É chique, né, gente? 991, na minha época, a mesma bacia que a minha tia tomava banho, a minha avó tirava as penas do frango, entendeu? Deixava os panos de chão lá secando. Era uma bacia só. Servia pra tudo, aquela bacia. E o tempero era bom. Ó, como é que chama? Bowl. Bowl. Manda o vídeo do bowl. Acho que ninguém tem, Ana. Ninguém vai ter. É muito chique. Só a Ana tem. É tipo uma bacia mesmo? Uma tigela. Pega o microfone. Não grita, pega o microfone. Um tapware, tapeware. Tem, você põe um cereal, sabe? Uma sopinha. Toma banho, é isso? Não é mesmo que toma banho? Não. É a tia tia, não sei. Só você pegar ela, né? E vai jogar uma aguinha. E vai jogar, é, o banho é tcheco, né? Que eles falam. Paz esse bom. Eu não sei o que é esse bom. Ah, Ana, você vai ter que vir aqui e ver. Um minuto e cinquenta e seis. Vai, Ana, olhar. Corre aqui. Eu não sei o que é. Corre aqui. Pra mim, bacia tava de bom tamanho. A Ana que tá entendendo que é bom. Não, você vê. Olha lá. Bom, vai, Ana. Bom. Olha a cara dela. É ou não é? É bom? Não. Não é bom? Não é bacia. Fala o que... Como tem que ser? Isso não é bom? Não, isso é uma bacia. Mas é bom também. Não é ruim, é bom. Ah, já vocês complicaram tudo. Eu vou até... Vou me obter. Entendeu? Eu tô aqui, ó. É bom? É bom? É bom? Olha lá, chegou. Então, peraí, peraí. Deixa eu ver quem é. Calma. Parou o relógio. Valeu, Bruno. Um minuto e 22. Ela falou que esse é o bom. Esse é o bom? É uma bacia de frescuras. Uma mini bacia. Uma mini bacia. Cadê o bom? Bem mini. Vamos lá? O Eduardo. Que neto, tem um bom! Que bonitinho. Oi, Eduardo. Eu não conhecia. Não sabia que era bom. De novo, de novo. Põe de novo, Irene. Que neto, tem um bom! É isso? Você vai pôr o frango nesse bom? Rapaz, dá pra colocar a asinha do frango só ali. Você só põe a asa do frango, né? Ganhou, Eduardo. Eduardo. Eduardo, meu amigo, você ganhou. Você mostrou pra mim o que é o bom. Eu não sabia o que era o bom. Então, você ganhou o copo e a caneca do programa Piracicaba agora na tarefa do Neto. Eu não sabia o que era 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 o que Obrigado.